Música Tudo se tornou possível porque eu tirei estas fotografias em 2011 e deparei-me com elas em 2020, 21, mas em 2020 quando estava a olhar para o meu arquivo durante o confinamento e deparei-me outra vez com estas fotografias e estava em Luanda, confinamento, não se podia sair, tinha viagem marcada, foi cancelada há aquela záfama de respirar, de querer sair, de querer estar com as pessoas e ali quando olhei para estas imagens veio muito o sentido quase de ok, mas Edson, tens imaginação, a imaginação continua, a nossa mente não para, não estamos aqui e isso foi um modo que me fez pensar que existe uma certa esperança de continuar a fazer e fazer não é só mexer com o corpo, mas também é mexer com a mente Então aqui foi tipo criar um espaço de introspeção em que as pessoas possam imaginar o que quiserem e mediante aquilo que estão a experienciar nesta exposição, que se chama Muxima depois tem assim um subtítulo que é Feels like Earth, but smells like Heaven Eu não sei como é que o paraíso cheira, mas eu acho que só tentar descobrir o que é que isso é também já é um modo de esperança e de continuar a pensar no que é que se pode fazer para o futuro Baby, ooh, ooh, think about the stuff we play How I'd rather do that instead I keep screaming out loud from the tip of my lungs, baby Oomão第一, oh, yeah, yeah they é E aí A Salve